Se tivéssemos esta função f e quiséssemos determinar o limite da função f à medida que x tende para 2, começaríamos por pensar, por exemplo, à medida que x tende para 2 por valores menores que 2. À medida que x é 1, à medida que x é 1,5, à medida que x é 1,9, 1,999, 1,99999. De que valores é que a função f se está a aproximar? Olhando para o gráfico, vemos que a função parece estar a aproximar-se de 5. E como é que podemos representar esta informação? Vamos dizer que o limite de f de x, à medida que x tende para 2, mas não de qualquer forma, vamos especificar que se aproxima de 2 por valores inferiores a 2. Vamos escrever aqui um menos. Este menos aqui, superior ao nível do 2, indica-nos que nos estamos a aproximar de 2 por valores menores que 2, por valores inferiores a 2. E vimos que à medida que x se aproxima de 2 por valores menores que 2, à medida que x é 1,5, 1,9 e por aí fora, a função está a tender, está a aproximar-se de 5. Portanto, este limite é igual a 5. E agora, vamos pensar no que acontece quando nos aproximamos pelo outro lado. Ou seja, qual será o limite de f de x, à medida que x tende para 2 por valores superiores a 2. Temos aqui um mais, que nos indica que desta vez queremos considerar os valores de x a aproximarem-se de 2, mas por valores maiores que 2. Por valores maiores que 2. Vamos querer aproximar-nos de 2, mas desta vez neste sentido. Quando x é 3, a função está aqui. Quando x é 2,5, a função está aqui. Quando x vai aproximando de 2, quando é 2,001, parece estar por aqui. E, portanto, veem graficamente que a função está a aproximar-se de 1. Este não é o valor quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, a função é 9. Mas quando x se aproxima de 2 por valores superiores a 2, a função está a tender para 1. E, portanto, este limite é igual a 1. Agora, quando pensamos nos limites, em geral, para que o limite possa existir, estes limites laterais terão de ser iguais. E nesta situação, vemos já que estes limites laterais não são iguais. À medida que nos aproximamos de 2 por valores inferiores a 2, a função está a tender para 5. E, à medida que nos aproximamos de 2 por valores superiores a 2, a função está a tender para 1. Portanto, vemos aqui que o limite da função, à medida que x tende para 2 por valores inferiores a 2, é diferente do limite da função, à medida que x tende para 2 por valores superiores a 2. E, portanto, só por esta informação, só por sabermos que os limites laterais são diferentes um do outro, retiramos imediatamente a conclusão de que o limite, o limite de f de x, quando x tende para 2, não existe. Este limite não existe. Não existe este limite quando os limites laterais são diferentes. Agora, por exemplo, se quiséssemos determinar o limite de f de x, quando x tende para 4, qual será este limite? Mais uma vez, podemos começar por pensar nos limites laterais quando x tende para 4. Podemos pensar nos limites quando x tende para 4 por valores inferiores e quando x tende para 4 por valores superiores a 4. Vamos querer o limite de f de x, quando x tende para 4 por valores inferiores a 4. E vamos ver o que acontece aqui no gráfico. Quando x tende para 4 por valores inferiores a 4, o que é que acontece? Quando x é 3, a função está aqui. Quando x é 3,5, a função está por aqui. E estamos cada vez mais a aproximar-nos, mais e mais próximos de quanto? De menos 5. A função está a tender para menos 5. Então, este limite lateral, o limite de f de x, à medida que x tende para 4 por valores menores que 4, é igual a menos 5. Agora, se quisermos o limite de f de x, à medida que x tende para 4, mas agora por valores superiores a 4, vamos ver também no gráfico o que é que está a acontecer. À medida que nos aproximamos de 4 por valores superiores a 4, por exemplo, quando x é 5, a função está aqui. Quando x é 4,5, a função está por aqui. E estamos-nos a aproximar cada vez mais e mais de que valor? Também do menos 5. Então, este limite que aqui temos é também ele igual a menos 5. Ok? Desta vez, temos limites laterais iguais. Ambos os limites laterais existem e são iguais a menos 5. Além disso, também o 4 pertence ao domínio e tem também como imagem o menos 5. O que é que estamos a dizer? Estamos também a dizer que f de 4 também é igual a menos 5. Portanto, temos limites laterais iguais e sendo 4 um valor do domínio, f de 4 também é igual ao valor desses limites laterais. E, portanto, nesta situação, podemos dizer que o limite de f de x, quando x tende para 4, é igual a menos 5. Então, como temos os limites laterais iguais entre si e, por sua vez, esses limites ainda são iguais ao valor da função quando x é 4, então daqui podemos retirar que o limite da função quando x tende para 4 é igual a menos 5. Vamos ver outros exemplos. Ok, temos aqui o gráfico de uma nova função f e vamos começar por tentar determinar o limite de f de x quando x tende para 8 por valores menores que 8. E proponho que parem o vídeo e tentem fazê-lo sozinhos. Então, queremos o x a aproximar-se de 8 por valores menores que 8. Então, quando x é 7, a função está aqui. Quando x é 7,5, a função está aqui. E vemos que a função se está a aproximar de 3. A função está a aproximar-se cada vez mais de 3. Então, graficamente, vemos que o limite de f de x, à medida que x tende para 8 por valores menores, valores inferiores a 8, é igual a 3. E o que será que acontece quando nos aproximamos pelo outro lado? Qual será o limite de f de x, à medida que x tende para 8 por valores superiores a 8? Então, quando nos aproximamos por valores superiores a 8, vemos, por exemplo, que quando x é 9, a função está aqui. Quando x é 8,5, a função está aqui. E vemos que nos estamos a aproximar cada vez mais de 1. A função, quando nos aproximamos de 8 por valores maiores que 8, está a aproximar-se de 1. Portanto, este limite é 1. E reparem que obtivemos dois limites laterais diferentes. E daqui, podemos concluir imediatamente, esta é uma condição suficiente para concluirmos que o limite de f de x, à medida que x tende para 8, não existe. Este limite não pode existir. Não existe o limite quando x tende para 8, porque obtivemos dois limites laterais diferentes. Vamos ver ainda mais um exemplo. Neste último exemplo, temos um enunciado. Observa o gráfico da função f, indica, caso exista, o seguinte limite. Limite de f de x quando x tende para menos 2 por valores menores que menos 2. Temos aqui o gráfico desta nova função f e interessa-nos saber o que é que acontece aqui em menos 2. Menos 2, reparem que temos aqui uma bola aberta, portanto, menos 2 não pertence ao domínio da função f e queremos saber o que acontece quando nos aproximamos de menos 2 por valores menores que menos 2, por valores inferiores a menos 2. Por exemplo, quando x é igual a menos 4, a função encontra-se aqui. Portanto, este valor corresponde a f de menos 4. Quando x é menos 3, a função encontra-se aqui. Vamos ter a função com este valor para f de menos 3. Quando x é menos 2,5, a função encontra-se aqui. Este é o seu valor de y e vem que nos estamos a aproximar mais e mais de 4. Portanto, graficamente, vemos que quando x se aproxima de menos 2 por valores menores que 2, a função está a aproximar-se de 4. Logo, este limite é igual a 4. E agora, se nos perguntássemos qual é o limite de f de x quando x tende para menos 2, mas agora por valores superiores a menos 2. também, graficamente, conseguem perceber que a função vai mais uma vez tender para 4. Por exemplo, quando x é igual a 0, a função está aqui. Quando x é igual a menos 1, a função está aqui. Quando x é igual a menos 1,5, a função já está aqui. Cada vez mais próxima também de 4. Logo, este limite também é igual a 4. Então, estamos a dizer que, neste caso, os dois limites laterais são iguais. Estamos a dizer que o limite de f de x quando x tende para menos 2 por valores menores que menos 2 é igual ao limite de f de x quando x tende para menos 2 por valores superiores a menos 2. Porque ambos os limites são iguais a 4. E como também vimos que menos 2 não pertence ao domínio da função, menos 2 não pertence ao domínio de f, destas duas afirmações podemos concluir que o limite de f de x quando x tende para menos 2 é igual a 4. E terminamos.